O que é isso? 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 Obrigado. 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 Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer uma tradução. Vamos fazer uma tradução na língua na língua. É uma questão que vai ser necessário para que o nosso país é o que é. Mas não podemos ver todos os alianos. Então, para o língua, os filhos, os filhos, os filhos, para que eles possam usar as informações que vão te dar. Isso significa que eles vão te dar. Isso significa que eles vão te dar. Então, agora, o grupo de chanel, não tem mais nada. Eu não sei. Então, os filhos, o que vocês vão te dar. Vamos ver, o que vocês vão te dar. Agora, você vai estar aqui com vocês. O meu celular, você vai ver a mensagem que vocês vão te dar. A gente vai dar o tempo para que vocês estão fazendo. Como vocês estão vendo. Isso é fácil. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí